Eu vou começar esse vídeo sendo bem sincero com vocês, eu não acredito em fracasso. As pessoas mais bem sucedidas que eu conheço admitem que todas elas enfrentaram inúmeras tentativas no caminho, sofreram grandes contratempos e aprenderam com cada uma dessas experiências. Você não pode separar os sucessos dos fracassos, tudo faz parte da mesma jornada, uma não existe sem a outra, mas garanto que você usará muito mais a viagem se se levantar e tentar novamente, ao carregar consigo muita amargura e raiva, você nunca terá uma vida plena, então perdoe, esqueça e siga em frente. As pessoas não nascem com as respostas já prontas, com a certeza do caminho que vai trilhar, elas se atrapalham na trajetória, erram, caminham por várias estradas até encontrar aquela para chamar de sua. Eu tenho certeza de que há pessoas por aí que afirmaram que nunca experimentaram fracasso, mas eu te digo com toda a certeza do meu coração, não existe sucesso sem fracasso, não existe vitórias sem lágrimas, sem ter dado um passo ou dois errados. Mostre o que você aprendeu com a experiência, como você refletiu sobre as lições e quais etapas você deu para corrigir o curso daqui para frente. Acho que as melhores pessoas se colocam sabendo que nem sempre podem ganhar, mas treinaram muito e fizeram o dever de casa, se prepararam e planejaram para que o momento de brilhar chegasse. Não tenha medo de falhar no seu caminho para o sucesso. Acontece que é assim que funciona, exatamente assim. Quando você encontra uma motivação interna, propósito e domínio, você está no caminho certo. Não importa se muitas vezes você fracassar, continue falhando e falhando até ter sucesso. É preciso um pequeno exercício, um pequeno esforço para realizar muitas coisas que valem a pena na vida. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Certifique-se então de fazer uma pausa e refletir sobre como você passou do fracasso para ser capaz de atingir esses objetivos. E agradeça àqueles ao longo do caminho que ajudaram você em sua jornada para o sucesso. A vida e os negócios envolvem escolhas. Com uma coleção de informações disponíveis hoje, ter prioridades pouco claras pode deixá-lo louco. Então estabeleça prazos, tome a melhor decisão e siga em frente. Se você tem um dia, uma semana ou um mês para cumprir um projeto, uma restrição de tempo pode ajudá-lo a priorizar quais fatores podem causar uma decisão o que te leva a executar aquele projeto. Pare então de se estressar com todas as coisas da sua lista de tarefas e concentre-se nas que realmente importam. Depois de definir suas metas, você descobrirá que menos é realmente mais, mais gratificante e mais recompensador. Dê a si mesmo um presente esse ano e concentre-se nas pessoas essenciais em sua vida que compartilham dos seus valores e visão para o futuro. Eu acredito que muitas pessoas irão realizar seus sonhos esse ano, enquanto os outros estão lutando para ver quem levará o crédito por todos os grandes atos de bondade que estão sendo criados todos os dias. Você, apenas você, tem o poder dentro de você para fazer as coisas boas acontecerem. Use isso a seu favor. Use isso para transformar a sua vida.